Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Quero saber com a turma do G4 hoje, qual é o sentimento de vocês? Se vocês estão com o sentimento da saudade, da tristeza, da felicidade, do brabo, hoje eu estou com o sentimento da saudade. Quero que vocês se sintam, sintam-se abraçados por mim, tá? Todas as famílias de todas as turmas do G4, da educação infantil, do ensino fundamental, quero que todas as famílias se sintam acolhidas e abraçadas. Quero saber com a turma do G4 quem é que fez o crachazinho. Lembrando, o nosso crachazinho tem 10 meninos e 5 meninas, totalizando o total de 15 crianças, que é o número 1 e o número 5, não é mesmo? Quero falar pra vocês que nós vamos começar um novo projeto literário. A gente fez o projeto do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Nós trabalhamos com todos os personagens do sítio. Essa semana, nós vamos falar sobre o novo projeto literário, que é do Peter Pan. Vocês sabiam que esse senhor que a Profimari está mostrando aqui na foto foi o criador da história do Peter Pan? Só que a gente vai falar sobre ele na semana que vem. Ele é o escritor principal da literatura do Peter Pan. Essa semana, a Profimari quer falar pra vocês que também o Monteiro Lobato fez a história do Peter Pan de uma forma um pouquinho mais lúdica e ele usou uma personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo pra falar sobre o Peter Pan pra todas as crianças do sítio. A Dona Benta. Lembra que a Profimari trabalhou com vocês bastante, a Dona Benta, no nosso projeto e nos nossos vídeos? Então, a Dona Benta, ela essa semana vai contar a história do Peter Pan pra todas as crianças do sítio. E eu quero saber com vocês se vocês já ouviram falar da história do Peter Pan. Quero saber se vocês gostam. E depois que nós ouvirmos a história que a Dona Benta contou pra turminha do sítio do Pica-Pau Amarelo, como o Monteiro Lobato escreveu a história do Peter Pan, eu quero saber quem é que tem computador em casa, ou tablet, ou celular, ou notebook, que nós vamos usar o teclado pra escrever o nome Peter Pan. Você sabia que o Peter Pan começa com a letra P? É o mesmo P que começa o nome do Pedrinho, ó. Faz o risquinho pra baixo e uma voltinha. Então, nós vamos escrever com o nosso teclado hoje o nome do Peter Pan. Aqui em casa, a Profimari vai escrever com o teclado do meu celular, mas na casa de vocês, vocês podem escrever com o teclado que vocês tiverem, do computador, do notebook, do tablet. O teclado que vocês tiverem, vocês vão copiar o nome Peter Pan. Tudo em letrinhas, caixa alta, tá? A Profimari vai explicar no vídeo como é que se escreve o nome dele. Vou mostrar pra vocês. Ah, e lembrando, vocês sabiam que também dá pra escrever o nome dele pela televisão? Mas pra isso, vocês têm que pedir ajuda pra mamãe e pro papai, tá bom? Então, vamos começar a nossa atividade. Vamos lá. Era uma vez uma família inglesa. Esperem por mim, eu também quero ouvir. Então, até logo. Emília, Nascas, você está trabalhando. É só. Pronto, já estou aqui. Vamos lá. Era uma vez uma família inglesa, composta de pai, mãe e três filhos. O Andy era a mais velha. João Napoleão era do meio e o Miguel era o caçula. O quarto deles era uma beleza, com todo tipo de brinquedos. Acho que não tinha moleca de pano nesse albugo de milho-falante. Esse tipo de brinquedos não tinha o mesmo, não. Bom, continuando. Quem cuidava dessas crianças era a Nana. Uma cadela muito inteligente. Ela dava banho nelas, as vestia e tudo mais. Por que a gente não tem uma cadela dessas aqui no sítio, vó? Ah, mas vocês só querem saber de onça e rinoceronte. Eu posso continuar a história? É, deixa eu continuar a história. Bom, a nossa história começa numa noite, quando os pais de Andy, João Napoleão e Miguel, saíram para visitar os parentes. E deixaram Nana tomando conta deles. Naquela noite, uma coisa muito estranha aconteceu. A sombra de um menino entrou no quarto das crianças. E logo depois, o próprio menino entrou atrás da sombra dele. Era o Peter Pan. Os dois fizeram tanta confusão que acabaram acordando ao Andy. Quem é você? Meu nome é Peter Pan. Eu sempre venho aqui escutar as suas histórias que você conta para os seus irmãos. É, mas dessa vez a minha sombra sumiu. E ela foi parar no seu quarto. Uma correria. João Napoleão queria levar uma porção de coisas, mas teve que desistir porque ficaria muito pesado. Miguel procurou seu gorro, mas como não encontrava, pegou uma cartola do pai. O Andy resolveu ir como estava, de camisola mesmo. Está pronta? Estou. Então vamos. Terra do nunca. Aí vamos nós. Pronto. Agora vamos dormir que já é muito tarde. Amanhã eu continuo. Mas logo agora, vovó. É, vovó, conta mais um pouco. Né? Que engraçada, todo mundo escovando o dentinho para ir para a caminha. Eu vou dormir, mas vou deixar a janela bem aberta para o Peter Pan entrar. Peter Pan é inglês, Emília. A história se passa na Inglaterra. O que ele estaria fazendo aqui no sítio, hein? Eu lhe pergunto. De visitar, é claro. Então, galera, vocês viram a Dona Benta contando a história do Peter Pan, o menino aventureiro que gosta de viajar. Mas a história ainda vai continuar, tá? Não terminamos a história por aqui. E eu quero lembrar vocês agora da nossa atividade. Quero que vocês peguem o teclado do computador de vocês, ou do celular, ou do tablet, para a gente escrever juntos agora o nome do Peter Pan. A Prof. Mari vai mostrar para vocês no teclado do celular cada letrinha que se escreve o nome dele. Vamos tentar fazer juntos? Então, galera, aqui a Prof. Mari vai digitar o nome do Peter Pan pelo meu celular. Vocês podem digitar em casa pelo tablet, pelo notebook ou pelo computador, tá? Ó, o Peter Pan começa com a letra P. Então, a Prof. Mari vai botar a letra P aqui. Depois da letra P, eu vou procurar no meu teclado do celular a letra E. Então, aqui está a letra E. Depois da letra E, vem a letra T. A minha letra T aqui no teclado está aqui. Depois da letra T, vem a letra E de novo. Depois da letra E, vem a letra R. E aqui no meu celular, Prof. Mari vai dar espaço. Vocês vão pedir ajuda para a mamãe e para o papai, tá? Depois do Peter, vem o Pan. Pan também começa com a letra P. Então, eu vou vir aqui no meu teclado de novo e vou botar a letra P. Depois da letra P, a letra A. E depois da letra A, a letra N. Então, todas as letrinhas do nome do Peter Pan estão aqui no meu teclado, ó. Peter Pan. Começa com a letrinha P. Quero ver quem do G4 que vai conseguir escrever o nome dele no teclado, combinado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso novo projeto do Peter Pan. Essa semana, Prof. Mari vai contar a historinha do Peter Pan, um pouquinho falando com o autor Monteiro Lobato. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o criador da história do Peter Pan. Hoje, na atividade, eu quero que vocês peguem o teclado, com a ajuda da mamãe e do papai ou das suas famílias, para escrever o nome do nosso novo personagem literário do nosso projeto, tá bom? Beijo, tchau! Tchau!